Em Bereshit 17, Gênesis 17, na parte B do versículo 1, está escrito Ani el-shadai, italer, lefanai verreiê tamim. Essa palavra tamim nós já estudamos, tamim que é traduzida como perfeito, na verdade é algo completo, algo completo, algo que não lhe falta nada, algo íntegro, que não lhe falta nenhuma peça. Esse é o grande mistério dessa palavra ser perfeito. Ser perfeito aqui não é não ter falhas, para nós perfeição é algo que talvez está isento de erros, algo que não vai errar, algo que não vai falhar. Porém tamim significa estar completo, quando todo propósito do eterno se cumprirá na sua vida. Alguma vez você já sentiu a sensação que está te faltando alguma coisa e não sabe o que é? Pois é, quando nós sentimos que nos falta algo é porque não estamos na dimensão tamim, que é estar completo. Quando estamos completos então, Nathanael? Quando temos a revelação dos propósitos de Deus do eterno em nossa vida. Isso com certeza é através da palavra, os propósitos de Deus, os designos de Deus, vem através da palavra. E também num relacionamento íntimo espiritual. Isso é revelação. Quando nós estamos diante da revelação dos propósitos do eterno e eles começam a vir na nossa vida e sempre o nosso inconsciente, o nosso lado da intuição espiritual, da conexão espiritual, sempre desejará algo a mais de Deus. Toda vez que você deseja algo a mais de Deus é que realmente o poder do eterno está querendo cumprir algo na sua vida. Então, hoje vemos muita gente insatisfeita, depressiva, angustiada, desorientada, muita gente decepcionada. Eu sei que há muitos maus exemplos de pastores, de apóstolos no mundo do gospel. Hoje há muita podridão. Mas isso não pode ser fator para que eu me desoriente, para que eu me perca. Não posso. Há muita gente ruim dentro das denominações. Sim, com certeza. Porém, sempre os propósitos e os designos do eterno na minha vida, numa ligação direta com ele, com certeza será muito maior do que qualquer coisa que possa me afastar da presença dele. E sempre digo, na presença dele, ou como igreja, sempre haverá gente santa, sempre haverá gente que cumpre, vive e está completa por entender os propósitos de Deus. Vou voltar daqui do final para o início. Então, eu preciso ser completo. Você se sente completo em Cristo? Ele, Yeshua Hamashi, ele te completa, o eterno, ele te realiza e te revela o que ele quer fazer na sua vida. Porque a pior coisa é viver sem conhecer os designos do eterno na minha vida. E Deus tem planos individuais para você, para a minha vida e para qualquer pessoa. Então, isso é ser completo. Só que, para ser completo aqui, verrei e seja. O verbo Hayat aqui. E seja, e seja perfeito. Mas como eu posso ser perfeito? Aqui diz, minha presença. Andar na minha presença. Aqui está escrito Lefanai. Aqui a palavra Panim. Que seria a face de Deus. Eu sempre digo que as faces de Deus, ou a face de Deus, sempre aparece no plural. Por quê? Porque o eterno, ele quer que você não somente ser avisto por ele. Porque, logicamente, quando alguém está na presença dele, está fazendo a vontade dele. Porém, eu me pergunto. Quem pode fugir a onipotência, a onipresença e a onisciência? Três atributos do eterno. A onipotência tem todo o poder, a onisciência, ele sabe de tudo, e a onipresença está em todo lugar. Quem pode fugir da presença dele? Mas não é somente uma questão de estar na presença dele. Porque ele vê tudo, ele analisa todo mundo. Agora, a questão é o halach. Italecha significa caminhe. Caminhe, ande na minha presença. E andar na presença dele significa, esse andar é a alegoria de estar cumprindo os designos do eterno. É quando você já entendeu os propósitos para ser completo, e você com certeza está nessa caminhada de perfeição, nessa caminhada entendendo aquilo que ele quer fazer, e principalmente negando o teu existir. Por isso, Abraão, nessa passagem, Deus vai mudar o nome dele, certo? Você sabe que o nome dele foi mudado, foi mudado, e foi lhe acrescentado um rei. Aí ficou Abraham, porque era Abraham, e ficou Abraham. Ou seja, essa mudança de nome está fazendo com que ele renuncie a quem ele é, e agora assuma uma identidade do eterno, que o eterno está lidando. Nessa passagem também, Deus, o eterno, faz uma aliança com Abraão. Toda vez que você nega a sua existência, e eu te garanto que você é herdeiro de coisas malignas da tua família, da tua genética, naturalmente nós somos homens que somos corrompidos e pecaminosos, mas toda vez que eu decido andar na presença dele, estou negando a minha existência. Eu estou negando a mim mesmo. Essa foi a exigência do próprio Yeshua quando eu disse, negue-se a si mesmo. Toda vez que eu não aceito as maldições que foram imputadas por essa legalidade de família, essa legalidade adâmica, e eu nego e digo, não posso ser. Talvez eu tenha tendência para ser uma pessoa má, mas eu vou negar isso. Eu vou renegar aquilo que foi me deixado como herança genética. Eu não posso aceitar isso. De repente, na minha família há divórcio, na minha família há homicídios, latrocínios, ladrões, mentirosos, tanta coisa maligna, dúteros, e eu digo, eu não quero isso para mim, e chega. Eu não quero, eu quero negar a minha natureza. E eu peço socorro ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, e digo, Senhor, Tu tens essa capacidade para me mudar. O Avram, ele pertencia à terra de Ur dos caldeus. Não esqueça que os caldeus eram homens que eram peritos em fazer ídolos, fazer ídolos, e eram muito habilidosos nos metais. Por isso, os caldeireiros, toda caldeiraria surge da palavra caldeus, os caldeus trabalhavam com caldeiraria. Então, quando nós vemos essa natureza onde Abraão é tirado dessa terra e, logicamente, sai com a proposta do Eterno, ele está negando a sua raiz, ele está negando o seu arqué, ele está negando a sua natureza pecaminosa, e agora ele decide andar na presença dele. Então, agora, eu ando na presença dele, eu me nego mesmo. Nessa passagem também é instituída a circuncisão. Isso significa uma marca, uma aliança, a Brit Milá, a Brit Milá, que é a circuncisão, para o Judeu, logicamente, para a descendência de Abraão, pela fé judaica, era uma marca que diferenciava um circuncidado do incircunciso. Essa era uma grande diferença, gente. Logicamente, isso hoje não é válido para nós, porque a circuncisão é agora no coração, diz Paulo. Essa é a doutrina. E agora nós não vivemos segundo esses preceitos, essa aliança, mas vivemos na aliança em Yeshua Hamashia, porém, agora, eu sou, preciso ser marcado. Dificilmente, preste atenção no que eu vou lhe falar, dificilmente alguém terá uma vida de conteúdo espiritual, se ele não foi marcado por Cristo, se ele não leva em si as marcas do Evangelho. Dificilmente alguém prevalecerá na sua fé cristã, se ele não tem uma marca e uma experiência única com o Eterno. Para Abraão foi a circuncisão. Agora, para nós é no coração. Como Cristo, como Yeshua Hamashia te marcou, como Yeshua Hamashia marcou a tua existência, ao ponto de você falar, eu creio num salvador, eu creio num libertador, Ele operou na minha vida, Ele me salvou, eu tive uma experiência com Ele. Isso é andar na presença dEle. É ser marcado, é ser mudado, negar a minha natureza. E por isso Ele se apresenta a Ni El Shaddai. A Ni El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não esqueça que Shaddai, já falei sobre Shaddai, Shaddaiim, significa seios. Ou seja, Ele se apresenta como uma mãe diante de um filho recém-nascido que necessita do leite materno, Shaddai, significa poder, força, logicamente, a nutrição do leite materno, já gravei um vídeo sobre isso, é o principal para que essa criança viva. Então Ele está dizendo, para que você possa andar na minha presença, negar-se a si mesmo, eu mudar a tua história, ser marcado e você ser uma nova pessoa, segundo os meus propósitos, eu vou ser o Deus que vai te nutrir. Eu sou Deus que vai te sustentar. Eu sou Deus que vai andar do teu lado e você vai andar na minha essência, no meu propósito. Olha só, você é completo, você passa a ser completo, porque você conhece os propósitos dEle, porque você decide andar com Ele, negar-se a si mesmo, ser marcado por Ele, e Ele te nutre, porque Ele se apresenta e se revela a sua vida. Como é importante conhecer as Sagradas Escrituras com base no hebraico original. Te convido para estudar conosco, universidadoreino.com Na descrição do vídeo tem o link e você poderá conhecer mais daquilo que o Eterno tem para a sua vida. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos faça andar na presença dEle, possamos ser completos, que nunca mais tenhamos sensação de que está faltando alguma coisa, mas que a completude venha com a essência desse Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.